Eis-me aqui outra vez Diante de Ti abro meu coração Meu clamor, Tu escutas E fazes cair as barreiras em mim És fiel, Senhor E dizes palavras de amor E esperança sem fim Ao sentir o Teu toque Por Tua bondade libertas meu ser No calor deste lugar Eu venho me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer que Te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Tu, Tu és Eis-me aqui, Pai, outra vez Diante de Ti abro meu coração Meu clamor, Tu escutas E fazes cair as barreiras em mim És fiel, Senhor E dizes, Senhor E dizes palavras de amor E esperança sem fim Ao sentir o Teu toque Por Tua bondade libertas meu ser, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, Tu és famoso, eu estou aqui pra me derramar em Tua presença. Amém.